O distrito de Pirituba, localizado a cerca de 10 quilômetros do centro da Vitória de Santo Antão, vai receber uma nova escola. O prefeito Elias Lira assinou a ordem de serviço para a construção do colégio, que terá 12 salas e uma quadra poliesportiva coberta. A escola é mais uma construída neste governo, que foram muitas. No total de escolas construídas na zona rural, foram 16 escolas construídas pelo prefeito Elias Lira. E aqui em Pirituba, realmente, eu tenho feito um grande trabalho. Hoje estou assinando uma ordem de serviço de uma escola com 12 salas de aula. A água que veio aqui para Pirituba foi pelo prefeito Elias Lira. Mas tenho consciência que é preciso melhorar. A escola será construída neste espaço, ao lado da Lagoa, um local considerado como a orla do distrito. De acordo com a secretária de educação do município, o educandário será bem moderno e vai atender a toda necessidade dos moradores. Onde teremos quadra, biblioteca, laboratório de informática, toda uma estrutura. Porque as escolas, nossas escolas e todas as escolas que serão construídas, e já há mais de 3 a 4 anos atrás, que elas são construídas de acordo com o que é definido pelo MEC. A única escola de Pirituba não estava atendendo a demanda. Por isso, a preocupação da prefeitura em construir uma nova. Muito importante para todos e para o futuro de cada um, porque a escola é pequena. Tem bastante aluno, bastante criança, bastante adulto também que precisa. Tipo, agora o Travesseiro é muito bom, o Eja também foi ótimo. Ele trouxe bastante programa ótimo para vir para Pirituba. A alegria da professora Maria José, moradora de Pirituba, era grande em saber que o local vai receber um novo colégio. Segundo ela, é uma obra que vai melhorar a vida de todos por aqui. Essa escola vai ser um portador de várias oportunidades para vários alunos aqui, pessoas que trabalham, que são agricultores rurais. A gente tem que ver a melhora que o prefeito está fazendo na nossa comunidade. soltam o posto de saúde, essa praça que foi um benefício para a gente, para a gente poder caminhar, fazer uma caminhada. Essa lagoa maravilhosa que a gente tem. A gente tem várias coisas aqui muito boas que o prefeito fez. A gente acha aqui que foi o melhor prefeito que teve durante esses anos, todo mundo passou.